E olha, agora há pouco, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o auxílio emergencial depois de se reunir com ministros no Palácio da Alvorada. Auxílio emergencial, 600 reais. Faltam poucas pessoas para searem pagas. Eu acho que hoje, amanhã, já começa a segunda parcela. São três parcelas de 600 reais. Não está previsto uma ampliação, até porque cada parcela está na casa um pouco acima de 30 bilhões de reais.